Você é projeto de Deus e ninguém vai te destruir Nem os manjares dessa vida poderão te impedir Tua história ele escreveu, tua trajetória desenhou No meio dela tem percalços, mas até que Deus te honrou Você é projeto infalível e Deus jamais te rabiscou Você foi bem arquitetado, planejado pelo teu Senhor É pedra rara, preciosa, lapidada e de muito valor E o seu preço é inestimável, invenção perfeita do Deus Criador Pois ele te comprou com sangue e nada pode ter maior valor Deus não te troca e nem te vende Você está guardado em teus braços de amor Deus te fez pra vencer, ninguém pode apagar A história que ele escreveu pra te honrar Quem escolheu você, ninguém pode mudar Seus planos e projetos vão realizar Você é pedra rara, nasceu para brilhar E nada nessa terra pode comparar Nem toda riqueza pode te financiar Tu és pedra rara Lá no céu é o seu lugar Lá no céu é o seu lugar Você é projeto infalível e Deus jamais te rabiscou Você foi bem arquitetado, planejado pelo teu Senhor É pedra rara, preciosa, lapidada e de muito valor E o seu preço é inestimável, invenção perfeita do Deus Criador Pois ele te comprou com sangue e nada pode ter maior valor Deus não te troca e nem te vende Você está guardado em teus braços de amor Deus te fez pra vencer, ninguém pode apagar A história que ele escreveu pra te honrar Ele escolheu você, ninguém pode mudar Seus planos e projetos vão realizar Você é pedra rara, nasceu para brilhar E nada nessa terra pode comparar Nem toda riqueza pode te financiar Tu és pedra rara Lá no céu é o seu lugar Deus te fez pra vencer, ninguém pode apagar A história que ele escreveu pra te honrar Ele escolheu você, ninguém pode mudar Seus planos e projetos vão realizar Seus planos e projetos vão realizar Você é pedra rara, nasceu para brilhar E nada nessa terra pode comparar Nem toda riqueza pode te financiar Tu és pedra rara Lá no céu é o seu lugar Lá no céu é o seu lugar Nem toda riqueza pode te financiar Tu és pedra rara Lá no céu é o seu lugar O céu é o seu lugar O céu é o seu lugar Ah, 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 ah